Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero muitíssimo que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Não se esquece do like, se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito e bora lá pra mais um vídeo. Bom gente, estou aqui na minha cozinha rosa, com meus utensílios rosa, com tudo rosa. O marido tá ali atrás, tá quase ficando rosa também. E gente, o maridão hoje vai envelopar a minha mesa de rosa. Mostrei pra vocês. Eu mostrei pra vocês que a gente foi ir no shopping, né, comprar as coisinhas pra poder, enfim, resolver a nossa vida. E compramos o compact pra envelopar a mesa. E aí a gente vai envelopar aqui, eu vou mostrar tudinho pra vocês, é claro, né? Então vamos lá acompanhar esse vídeo. Bom gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai envelopar só um lado, tá? Porque o outro lado tem que ficar totalmente vidro pra gente poder fazer a limpeza e tudo mais. Então o Denis já limpou aqui, ó, passou o sabão na mesa, tá agora puxando com o rodo, né? Limpando, deixando toda sem sujeira pra gente poder tá colocando o contact. E é isso, gente. O processo primeiro é você limpar a sua mesa todinha, 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 todinha. O máximo que você conseguir. E depois eu vou mostrar, vou voltar aqui pra vocês, mostrando como que a gente vai fazer o envelopamento da mesa. Bom gente, o marido aqui agora tá medindo, fazendo as medições doidas aqui nele. Deixa eu chegar aqui mais um pouquinho, só mais pra trás, pra vocês conseguirem ver tudinho. Tchau. 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 Bom, amores, conseguimos aqui terminar a plotagem da nossa mesa. Tchau. Eنا, fui ExIVEAnda, tá? Ainda bem que no vídeo não dá pra ver a linha que tem aqui bem no meio da mesa. Hã? A vida? Perfeito. O importante é que as mesmas gravações seguem bons, né? Tipo assim, é fadinho,ен contextso. Fotos? Ficou muito bom, gente. Chicro, infelizante agora vamos ver a mesa, né? Resultado em baixo. Falta mesmo, hein,口 Notes quality. Que em baixo a hora da verdade, né? E aí? Vamos lá. Bom galera, esse é o resultado Vocês não vão conseguir ver pelo vídeo Que o vídeo não vai mostrar imperfeições Mas imperfeições temos sim Tá, furou algumas bolhas Depois eu vou ver se eu consigo achar uma agulha pra tá furando Mas ficou bonito, gente Eu amei Olha, gente, montei aqui uma mesa Só pra ver como que fica Quando eu for fazer mesa aposta, né Aí eu tenho esse jogo branco normal Mesmo aqui E ficou muito lindo, gente Casou muito bem Eu amei Perfeito, perfeito, perfeito Olha só que lindo, gente Só que eu vou ter que comprar seis jogos, né Por enquanto eu comprei só dois Que é pra mim deles mesmo Mas eu vou ter que comprar Pra deixar aí Pra que quando alguém vier aqui Eu ter que montar a mesa inteira Eu ter todos os utensílios, né Mas por enquanto eu comprei só dois E eu amei Amei mesmo Perfeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto